e quando a própria família se volta contra nós, e quando todos os inimigos parecem se acampar ao nosso redor, e quando parece que todas as circunstâncias são contrárias, o que nós devemos fazer? O meu tema de hoje, da nossa oração, do nosso devocional de hoje, é este, e é baseado mais uma vez no Salmo 3. Davi está fugindo de Absalão. Por conta de seu pecado, Deus permitiu que Absalão viesse e arremetesse contra Davi, e tentasse tomar o reino de Davi. Por isso, Davi está fugindo, e ele faz este Salmo aqui, ele compõe este Salmo. Como o número dos meus adversários tem crescido. Muitos dizem, ó, não há esperança para ele, mas eu clamo ao Senhor, eu deito e durmo, eu não tenho medo de milhares, Senhor, se levanta, porque a salvação vem do Senhor. Gente, isso aqui é um milagre. Davi diz dormir em paz e não ter medo de ninguém, ainda que todo mundo está dizendo, não, dessa vez Davi não vai se safar. Todo mundo olhava a circunstância de Davi e via, realmente, o filho dele se levantou contra ele, vários amigos de Davi também se levantaram contra Davi, e mesmo assim, Davi está muito confiante, Davi tem certeza de que Deus é com ele. A situação era tão terrível que Absalão, aconselhado por seus conselheiros, ele pegou as mulheres de Davi, gente, e Absalão manteve relação com essas mulheres em cima do telhado, para todo mundo ver. Olha o tamanho do sofrimento desse homem, perseguido por todos os lados, e traído pela própria família, pelo próprio filho, fugindo como um rato, abandonado por amigos, traído por seu próprio filho. Ainda assim ele diz, eu não tenho medo, eu deito, durmo e pego no sono. Isso aqui é um milagre. E se chama fé. É impressionante que hoje muitos crentes possuem fé para enriquecer. Muitos ímpios têm fé até para ser curado. Se você duvida, é só se você se lembrar. Se lembra dos 10 leprosos? Só um voltou para agradecer, dando um indício claro aí de que os outros nem crentes eram, mas tiveram fé para haver um milagre. Tem muita gente ímpia que tem fé para haver milagre, tem muita gente ímpia que tem fé para ganhar dinheiro, para fazer grandes coisas, mas não tem fé para enfrentar o sofrimento, para superar as suas circunstâncias adversas. O mundo inteiro caiu ao redor de Davi. E Davi está com fé. Todo mundo está contra Davi. E ele diz, não, eu não tenho medo, eu vou deitar e vou dormir. Isso aqui é um nível de fé muito maior do que esse tipo de fé que a gente vê aí, inclusive na vida de gente ímpia. Davi então ora, levanta-te Senhor. Ou seja, Deus ainda não tinha se levantado. Ele estava fugindo. Então quando Davi diz, eu deito e durmo, eu não tenho medo dos inimigos, Deus ainda não havia realizado nada. Davi estava em fuga. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. Nada havia acontecido ainda. Mas Davi já estava em paz. Está vendo? Mesmo antes de Deus dar uma solução para os nossos problemas, mudar a nossa circunstância, nós podemos viver em paz. Por quê? Por meio da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que nós ainda não temos. Fé é estar satisfeito em Deus. Ainda que você esteja faltando tudo ao seu lado, você se satisfaz em Deus. Você abre a sua boca e diz, bendito seja o Senhor. Ele deu, Ele tira. Olha, Ele é o meu Deus. Ele me satisfaz. Isso é um milagre. E é um milagre que está acessível a todos os cristãos. Portanto, vamos orar para que Deus se levante e intervenha? Que Deus mude a nossa história? Vamos. Mas vamos orar também para que enquanto Deus não faz nada, Deus faça algo em nós, como fez com Davi. Deus já havia feito um grande milagre. Antes de salvar Davi de Absalão, Deus já havia feito um milagre aqui em Davi. Um milagre de fazer com que Davi se sentisse corajoso, se mantivesse de pé, apesar de todos os inimigos estarem contra ele. Isso é um milagre. Esse milagre está acessível para você agora. Para que você se levante, antes mesmo de que o problema seja solucionado, você está em paz. Em paz porque sabe, Deus cuida de mim. A minha vida está debaixo do controle do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos que o Senhor faça por nós o que o Senhor fez por Davi. Que esse milagre aqui aconteça em nós. O milagre de ver o número de nossos inimigos e de problemas e de desafios apenas crescendo e a mesmo assim conseguir deitar e dormir. E mesmo assim não ter medo de nada e nem de ninguém. Faz esse milagre em nós, que possamos viver assim, tendo o Senhor como alimento para as nossas almas, estando nós satisfeitos em Ti. Mas nós também oramos, Pai, levanta-te, muda nossa história. Assim como o Senhor deu livramento para Davi, mesmo quando ninguém mais achava que era possível. Faz o mesmo por nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Espero vocês aqui amanhã, 5 horas, mais uma vez. Deus abençoe.